Minha mulher, minha irmã Tela de Adão, meu pé de rumã Rumã Vento que bate na porta Trazendo notícias Que tem de alguém Vento que entorna amanhã do meu bem Me leva, me leva, vento Bate suas asas Voa sobre as casas Vento Faz o dia delirar Traz minha morena do além mar Minha irmã, meu irmão Que tem ouro na pele Da alma pagã Pagã Vento me ensina a tocar A flauta de pão De pão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Minha mulher, minha irmã Minha cara, metade Da carne, maçã Maçã Minha costela de Adão Meu pé de rumã Rumã Vento que bate na porta Vento que bate na porta Trazendo notícias Que tem de alguém Vento que entorna amanhã do meu bem Me leva, me leva, me leva Vento Bate suas asas Voa sobre as casas Vento Faz o dia delirar Traz minha morena do além mar Minha irmã, meu irmão Que tem ouro na pele Da alma pagã Pagã Vento me ensina a tocar A flauta de pão De pão De pão Prazer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto